A CIDADE NO BRASIL 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 Estranho Se ele está mandando ficar aqui dentro Onde é Taukri? Hum 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 Quem ousa adentrar este santuário? Esta caverna rochosa fede amijo e lágrimas salgadas Como se atrevem? Viemos atrás dela De Fulk Ela não precisa mais perturbar vocês A herege maluca? Ah O divino autogerado enviou um anjo para me salvar Abra a porta Ela deve ser punida pelas heresias Punida não por daneses e maometanos Mas por cristãos Ah não vou te pagar Escolha frade É sair ou lutar Se tivermos que lutar Meu Deus me protegerá E minha recompensa estará garantida Ah, sério? Tchã Coitado Glória a ti senhor do tesouro da luz Por esta chance de salvação Foram os anjos de Saclas que enviaram vocês? Ou o divino autogerado? Isso eu não sei dizer Você é a mulher chamada Fulk Sou Fulk neste reino Aquela que busca humildemente a verdadeira natureza do autogerado E você coleciona artefatos? Instrumentos Instrumentos dos filhos de Saclas o tolo Sim, coleciono Tenho diversas curiosidades Você tem um objeto Que é uma pedra polida com entalhes insólitos? Ah, você é curioso O capuz e as vestes escondem a pele parda E essa espada diabólica Por que estamos parados aqui? Os soldados virão Há estábulos fora do monastério onde poderemos conversar em paz Mostre o capuz Venha Vamos embora daqui A espada dela tem uma cruz Ou a espada dela é a cruz Por quanto tempo ficou presa? Semanas Talvez um mês Por suas supostas Tive a benção de descobrir muitos objetos que ocorremos ao longo da vida Objetos que comprovam as obras do demiurgo O falso Corre o caramba, corre! Vamos! Chega desses mistérios, Sigurd Fulk é curadora de objetos de grande valor Um deles pode revelar minha verdadeira natureza Como assim? Você disse que era pela vitória Para derrotar Edwin Para mim é uma vitória saber que descendo dos deuses antigos Isso me daria domínio sobre esta terra Descendente dos deuses? Meu irmão, pelo olho de Odin, que conversa é essa? Fulk Fulk Soubemos que você possui uma pedra profana com entalhes estranhos no formato de uma árvore É verdade? Hã? É um monólito que chamo de Pedra Saga Pois foi trazida para cá pelo danês Ragnar Lothbrok Você está com ela? É o mais valioso de todos os meus objetos sagrados Esse segredo todo por uma pedra entalhada, Sigurd Até onde você irá para esconder um mistério de verdade? Acho melhor deixar vocês três sozinhos para resolverem suas diferenças Nós estamos unidos Só queremos ver a pedra e ler as runas inscritas nela Ninguém é capaz de ler as runas É uma língua desconhecida, provavelmente morta há tempos Não há perigo em nos deixar olhar Perigo nenhum Glória a ti Ó alto gerado por enviar a mim esses três para me livrar da minha punição Nenhum deus sussurrante me trouxe aqui, Fulk Vim por mim mesma Você veio porque eu te chamei, Eivor Eles falaram através de mim Irmão, você faz minha cabeça girar E meu fascínio por você aumenta a cada instante A pedra Saga está escondida aos cuidados do meu acólito Estão preparados para vê-la? É melhor vermos essa pedra logo de uma vez Vamos Abra sua mente para ver a pedra, Eivor Você pode achá-la mais interessante do que imagina É, então tá Sangue de uma pedra E é isso aí, gurizada Esse vídeo vai ficando por aqui A gente libertou então a Fulk Da sua prisão Que era o intuito desse vídeo E espero que vocês tenham gostado Valeu e até a próxima Tchau Tchau